dia rapaziada acordemos, mas não recomendaremos olha aqui, olha aqui olha aqui quer ver? amatã tapa agora é se tu soubesse que tu ia vir pro mesmo lugar que eu ele tinha me dado na bicicleta, né? não não sei se é verdade perdi até meu chinelo olha aí estava conversando com esse viado ainda cheguei aqui, estacionei olha aí eu estava parado ele estacionado descarregado no mesmo lugar que eu é emocionante, né? vai pagar o café onde? vai pagar o café onde? não tenho nem onde tomar café nessa bagaceira aqui, né? tomando os olhos, tá? vai ser lá lá e não tomar café esse brotinho ver o cara ó, perdi 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 meu chinelo, cara ai, cara mas é bom dormir, né? ó, eu tô tentando nesse aí mas não acho meu chinelo, cara tá aqui, ó tá cheio tem que entrar na minha cordoa pra ajudar eles a amarrar o teu não preciso bater com a cabeça te acalma eu tava com sono tava sonhando ela não tava em mim, jovem ai, ai, ó lá vem o lado do caminhão pra aqui, ó ó chuvarada do dia, hein, cara não para de chover nunca meu Deus vamos botar lá dentro eu quero uma coisa eu tô com foco ai, ó agora vem do de brotinho encostar um pouco ruim que não deve ser erguer essa lona ai, ó a lona vai inteira tu é louco vai ser bem levezinha né ah, ah, ah será lá 26 ah, ah, ah tá, isso, tá eu não vou ajudar só vou acampaiar mas não é perigoso não é perigoso ai, que medo que medo tá bom? tá vai lá um pouquinho pra trás vai, vai, vai aí esse brotinho olha que primeira, né, cara é não é cagada é ah, não é cagada é aí sabe o que faz, né, cara é é não é cagada Tensão Bora carregar o carro, moço Aja paciência Pode passar essa marginal Meu Deus Eu peguei uma cenoura Sou fitness, daí eu come cenoura Cenoura Lolo Será isso aqui? Temos aqui com... Como é que é o teu nome mesmo? Marcondes Marcondes, lá do Manaus Veio fazer uma entrevista com nós Trabalhar com nós o dia Eu trouxe ele pra fazer uma viagem É os guris, né? Eu vou carregar agora e se botar pra casa mais tarde E aí Eu vou carregar agora e veio Eu vou carregar agora E aí Obrigado.